Dentro do Vanderlei, de peito escora para o Ronaldinho Gaúcho, olha a habilidade do Ronaldinho, no meio de dois botou no chão, já foi puxado, ainda briga pela bola, estava lendo a jogada, mandou seguir o Elmo, rapidinho o Ronaldinho, olha só o Ronaldinho no meio de dois, bateu um balãozinho, escorou no corpo, colocou no chão, já foi puxado, foi puxado.